Se prepare para o que está vindo. Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. O novato sensação. Jackson Storm. Jackson Storm. O Storm é diferenciado. Foi campeão. Teve uma carreira legal. Vai, Mark Quinn! Vai, Mark Quinn! Vai, Mark Quinn! Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem. Olá, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um pop-up. Vamos falar de cinema. Vamos falar sobre Carros 3, que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Uma animação já clássica, com o personagem, o McQueen, que para mim é um super-herói. Um super-clássico das animações. Então, vale a pena. Um filme para toda a família. O que acontece? Carros 3. Você se lembra, o McQueen é um grande atleta ali no mundo dos carros. Só que agora chegou uma nova fase para ele. Ele está mais maduro, ele está ficando mais velho e ele vai passar pela crise dessa meia-idade que acontece com todos os atletas de alto rendimento. Curte a aposentadoria! O que está acontecendo? Os pilotos mais velhos estão sendo trocados por outros pilotos, por outros carros que têm uma tecnologia muito mais avançada, que treinam numa tecnologia muito mais avançada, até porque o esporte ali no mundo dos carros está mudando. E aí surge esse cara, que é o Storm, um baita de um carro ali altamente tecnológico, que chega nessa temporada e começa a ganhar de todo mundo, assim, de uma maneira muito, mas muito fácil. E é aí que vai surgir a crise do McQueen, porque ele tentando com todas as forças não consegue se equiparar a esse jovem carro que acabou de entrar ali na temporada de corrida dos Carros 3. Você nunca será tão rápido, mas pode ser mais inteligente. Precisa da minha ajuda, Sr. McQueen. Estou na sua cola, Storm. Inacreditável! Bom, mas não vai ser por falta de tentativa. A Rustiz vai evoluir ali a sua tecnologia para treinar o McQueen, contrata uma treinadora barra pesada ali, a Cruz Ramirez, que é aquela meio da treinadora fitness, que tem todo um jeito peculiar de treinar, e altas tecnologias, VR, um super simulador. É bem legal. É isso aí, vai ver Carros 3, com esse personagem que é muito legal, McQueen, nesse filme que já é um clássico da animação. Eu vou dar uma nota bem alta, porque é um filme bem bom. Vamos lá para a escala. A escala vai ser Rubens Barrichello, um dos grandes pilotos da história do Brasil. A gente viu uma cópia dublada e ele dubla um dos personagens. Muito legal. Rubinho, um beijo para você, Rubinho. Não escutem o que os memes dizem, tá? É isso aí. Eu vou dar 9 Rubens Barrichello para Carros 3. Vá ao cinema. Tchau, tchau. Boa sorte, campeão. Vai precisar. Eu decido quando vou parar. Não vai vencer. Eu vou pegar você, Storm.